Eu peguei mania agora Fudeu Bota esse popô pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei novinha vem descendo Quero ver bumbum mexendo então Fudeu Bota esse popô pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei novinha vem descendo Quero ver bumbum mexendo então Vai novinha vem novinha Desce novinha e o baile tremeu Vai novinha vem novinha Desce novinha e o baile tremeu Fudeu Bota esse popô pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei novinha vem descendo Quero ver bumbum mexendo então Bota esse popo pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei, novinha vem descendo Quero ver bum bum mexendo então Bota esse popo pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei, novinha vem descendo Quero ver bum bum mexendo então Bota esse popo pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei, novinha vem descendo Quero ver bum bum mexendo então Vai, novinha vem novinha Desce novinha e o baile tremeu Vai, novinha vem novinha Desce novinha e o baile tremeu Bota esse popo pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei, novinha vem descendo Quero ver bum bum mexendo então Bota esse pouco pra balançar Que desse jeito eu vou me apaixonar Ei novinha vem descendo Quero ver bum bum mexendo então O quão, o quão, o quão, o quão